Bom dia! Bora começar o dia? Bom dia, Caio. Bom dia, Arthur. Bom dia, filho. Acorda. Eu já tô acordada aqui. O irmão que tá com preguiça. Eu já acordei faz tempo. Tô aqui só batendo papo. Né, bebê? Tira, Pepe, tá daí? Tô. Vamos começar o dia? Tá um sol tão lindo lá fora. Cadê a Karina? A Karina ainda dorme. Né, Tute? Tá aqui a Pepe. Quem sabe que fiz e o mamãe pega. Vamos começar o dia, Caio? Tá com preguiça? Eu também. Mas bora, que tem muita coisa pra fazer hoje. Quero dar um jeito nessa casa. As panelas novas chegaram. Eu preciso fazer a cura delas. Mostrar pra vocês como elas são. E bom dia pra nós. Cor da Karina. E bora começar esse dia. Bom dia, oficial, pessoal. Mais um vlog nesse canal. Vocês aqui comigo. Quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Quem já tá aqui, quem não é inscrito ainda, se inscreva. Porque eu vou começar mais um vlog. Hoje é quinta-feira. Eu vou dar uma ajeitadinha aqui nesse quarto. Tá pensando em dar uma limpadinha. Porque tem essa cara, né, gente? Aqui pega muito pó. Então hoje eu quero me concentrar nesse quarto. As panelas novas chegaram. E eu quero mostrar pra vocês um detalhe. Vou fazer a cura delas, né? Pra poder mostrar todo o processo pra vocês aí. Vou aproveitar que o Arthur deu aquela sonequinha. Sabe aquela sonequinha antes do banho? Então eu vou correr aqui, arrumar o quarto antes que ele acorde. As crianças vão me ajudar também. Então vem com a gente aí em mais esse vlog do nosso dia. Bom, pessoal. Enquanto eu vou lá arrumar o quarto. Olha quem tá lavando a louça pra mim. Dá bom dia. Ela não tinha aparecido ainda. Então ela tá lavando aqui a louça pra mim. Enquanto eu vou arrumar o quarto. O Caio tá colocando roupa no varal. E vamos que vamos. Vou arrumar aquele quarto. Arthur dorme. E vamos aproveitar antes que ele acorde. E vamos lá. E vamos lá. Do you hear that sound? Can you feel the music? Let's get wild. We're magic. You and I. They call us reckless. But we don't mind. We got one summer. So let's make it count. You make me feel like everything's alright. Let's dance our problems away in the night. We used to be so good together. Like Bonnie and Clyde. Yeah. That kind of vibe. A love that couldn't last forever. Explosive red. A dynamite. But now my heart's so heavy. You moved on with your life. And left me out. But I thought that we would last forever. But I thought that we would last forever. But I'm Bonnie and Clyde. Tell me what you're up to. Tell me what you're up to. I think it's on you. We used to be drunk to each other. Yin and yang. We were one like that. You gave my life brighter colors. Them lifts so fast. I could've catch you. Yeah, it feels so hard to let you go. Wish that I could let you know. I'm getting out of control. Baby, now I'm hearing the flashing lights. Drowning all my sorrows. Looking for someone in the neon lights. You could make me let go. The exterior. Me haces loca cada vez que te vas. I'm out of control. You don't know how much it hurts to rain the nights. I need to know. Who you're sleeping next to. Tell me what you're up to. I think it's on you. I'm dancing alone in the dark to forget. I'm here with the scars that you left me. Yeah, yeah, yeah. I'm dancing alone in the dark to forget. I'm here with the scars that you left me. I'm dancing alone in the dark to enjoy. Sorry. Tell me what you're up to. Tchau 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 Quarto faxinado Gente, que delícia é limpar a casa, né? Fala a verdade. Eu não sei como tem gente que não gosta de limpar a casa, porque eu sei que tem gente que não tem tempo. Agora não gostar da casa limpinha e cheirosa, gente. Eu não sei como tem gente. Ai, dá um alívio, né? Eu fiz em tempo recorde, gente. Acho que uma hora mais ou menos eu terminei. Eu não vi que hora que eu comecei, mas eu creio que uma hora mais ou menos aí eu limpei tudo, ó. Eu só não limpei o guarda-roupa, porque eu limpei ele tem uns dias, né? Passei o lustra móveis nele, tá limpinho, não tá nem com marca de mão. Ó, aí aspirei tudo. Troquei roupa de cama, troquei a coxa, passei álcool aqui nas coisas do Arthur. Já troquei o paninho, né? De trocar ele. Troquei lençol. Gente, que delícia. Tá tudo tão cheirosinho, tudo tão arrumadinho. Ai, que dá vontade até de deitar nessa cama, né, gente? Mas não vou deitar, não. Eu vou descansar um pouquinho, né, pro suor abaixar. Vou jogar uma aguinha no corpo e vou esperar porque o Arthur daqui a pouquinho tá acordando, então é hora de dar banho nele. E essas coisas todas dele, né? E aí bora fazer isso, porque aí depois eu vou cuidar no almoço e vou abrir as panelas, né, pra mostrar pra vocês, gente. Mas o que eu me propus fazer hoje, eu fiz. Então, se eu não conseguir fazer mais nada hoje, só cuidar do Arthur e ficar um pouco com as crianças, pra mim já tá bom. Porque, gente, isso aqui tá uma delícia. Sintam o perfume. Finge que vocês estão sentindo o perfume daí, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu volto. Olha quem acordou e vai tomar um banho. Vai tomar um banho, meu amor? Vai tomar um banho? Você tava todo falante, a mamãe liga a câmera, você fica mudo. Você não fala com o pessoal quando a mamãe liga a câmera. Tá linda de tomar um banho. Que delícia, né, mamãe? Eu adoro tomar banho. Né, filho? Que delícia. Você gosta de tomar um banho? Gosta, filho? Tá só relaxando, né? Ai, que delícia, mamãe. Olha quem já tomou banho e tá geloso. Ai, que geloso, mamãe. Tá geloso? Olha, eu tô todo cheiro de mamãe e bebê. Ih, eu tô tão cheiroso, tias. É, filho? Você tá contando que você tá cheiroso? Que você lavou as partes? Você lavou? A mamãe falou que você lavou as partes. Neninho mais cheiroso do mundo. Ih? É o neninho? É o neninho da mamãe? Ih? É o neninho? Vamos dar almoço pros seus irmãos? Vamos? É? Você já almoçou? Eles não? Não é verdade? Não é verdade? É verdade? Você tem que descer a mamãe e dar almoço pros seus irmãos. Verdade? Olha como ele segura firme já, ó. Né, meu amor? Né, delícia? E o neninho lindo da mãe? Né? Fala mamães à volta, tá bom, pessoal? Pedi pra elas se inscreverem no canal? Deixar o like. Você pediu? Pede pra elas deixarem o like. Que isso que você tá olhando? A estampa da blusa da mamãe? Pede pra elas deixarem o like, filho? Pede? Pede? Deixa o like? Deixa o like, pessoal. Agora a mamãe vai cuidar no almoço dos meus irmãos. Bom, pessoal, o Arthur já dormiu. Vou deixar ele aqui no carrinho. Liguei o ventilador ali bem fraquinho. Só pra ventilar ele aqui, né? Porque carrinho dá mais calor, né? Como ele dormiu aqui, eu não vou mexer nele não pra pôr no berço. Porque eu vou mostrar pra vocês as panelas lá na cama. O Caio tá lavando ali a louça do almoço. Eu não vou mostrar ele, gente, porque ele não gosta de aparecer aí. Eu respeito, tá? Então, deixa ele lá lavando a louça pra mim. E aí eu vou mostrar as panelas pra vocês e depois eu vou fazer a cura delas junto com vocês e mostrar como que faz. Porque a partir daí a gente tem uma panela que dura mais tempo, enfim. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês como que faz. Agora eu vou mostrar as panelas como são. Bom, pessoal, eu vou abrir o jogo de panela aqui na cama. É estranho, é. Mas é o que tem pra hoje, né? Porque aqui é o lugar mais espaçoso do momento. E ele é pesado, né? Não quis colocar em cima da mesa de vidro. Bom, esse jogo é da Brinox, tá? É o Vanilla. É o nome dele, eu achei assim. E ele é o Ceramic Life Smart Plus, tá? Ele tem a opção de seis panelas ou oito panelas. O que diferencia um kit do outro? Esse aqui vem mais duas frigideiras. O que é importante porque eu doei as minhas outras. Vocês viram no vídeo anterior, né? Então, eu peguei esse maior. Por quê? Porque eu quero ficar só com um kit. Então, e a diferença, assim, era um pouco relativa se você for levar em consideração. Porque você ganhou só duas frigideiras. Mas eu também nunca achei dessas panelas pra comprar avulso. Eu cheguei a pesquisar na internet e não vi pra comprar. Então, certamente, eu ia me arrepender. Então, eu já comprei completo já pra ter. Já foi aberto, tá? Pra conferir. Porque como eu comprei pela internet, eu comprei no site do Extra. Mas você encontra em qualquer site da internet. A gente coloca o nome Vanilla da Brinox. Você encontra em vários sites, vários preços, várias promoções. E eu comprei no site do Extra e retirei nas Casas Bahia, próximo da minha casa. Então, ele já tá remexido. Se vocês observarem, foi porque a gente abriu pra conferir. Mas eu só olhei assim por cima pra deixar abrir pra vocês verem junto comigo. Então, assim, ó. Então, são oito peças, né? Primeiro de tudo vem esse fervedor. E essa canequinha aqui, gente. Que geralmente eu cozinho o ovo ou esquento um leite. Enfim, é tão lindo, gente. Olha o modelo dessa panela. Gente, ela parece uma obra de arte. Ela é toda craqueladinha, assim, ó. Então, ela não é só boa, né? Por ser uma panela de cerâmica. Ela também é uma panela bonita. Olha como é aqui embaixo, ó. Bem legal. Eu espero que ela dure como durou as minhas amarelas, né? Lembrando que tem que usar assim. Evitar a chama muito alta. Essas coisas assim. Pra não estragar. Olha como ela é linda por dentro, gente. E aí, depois eu vou tirar essas etiquetas aqui, ó. Pra poder fazer o processo delas. Mas é facinho, tá vendo, ó? É uma etiqueta plástica. Super fácil de tirar. Então, não vamos ter problema em relação à etiqueta. Muito obrigada, viu, Brinates? Isso ajuda bastante. E sim, gente. Estou com outra blusa porque tomei um banho. Não, porque hoje é outro dia, tá? Veio essa aqui pequenininha, gente, ó. Eu gosto muito dessa panela aqui pra temperar feijão. O cabo dela, gente, é uma coisa muito macia. Eu não sei explicar, mas é como se fosse emborrachado, sabe? É bem gostoso ao toque. Não é mole. Eu creio que não vai ter problema, né? Ele lembra um silicone, né? Aquelas espátulas de silicone. Só que uma versão mais durinha. Então, pode ser um revestimento de silicone. E por baixo, o alumínio, né? Do cabinho. Bem gostosa. Ela é bem pesadinha, tá? Do que uma panela normal de... Se fosse de alumínio. E ela é linda, gente. Eu tô apaixonada. O que vocês estão achando? Vai falando aí pra mim nos comentários, gente. Porque... Gente, é linda. Eu vou confessar pra vocês que eu já estava há tempos em busca de uma panela de cerâmica. Mas eu não tinha me identificado com nenhuma. E eu vi esse kit no vídeo da Vivi. Da Viviane Magalhães. Maravilhosa, diva, perfeita do Instagram e do YouTube. Se você não a conhece, eu aconselho. E aí foi o ponto de partida, assim, que me inspirou a comprar também. Porque ela fez o teste e tal. Eu vejo vários vídeos dela cozinhando, mostrando. Então, realmente eu vi que era boa. E valeu a pena. Não era só uma panela bonita. E olha só, gente. Essa aqui é a frigideira, tá? Uma frigideira tamanho padrão. Aqui não diz o tamanho. Mas é aquela que vem geralmente em kitzinho de panela mesmo. Deixa eu ver se essa etiquetinha é fácil de tirar. Tá-dã! Super fácil de tirar a etiqueta, gente. Aí vem. Tá aqui embaladinho, ó. Deixa eu tirar. Veio essa frigideirinha divônica, gente. Linda. Super delicada. Olha o tamanho dela. Ela não é tão pequena, ó. Mas ela é ideal pra fritar ovo. O Cleiton disse que não é pra ovo. E eu acho que ela é pra ovo, sim, senhor. Porque ela é do tamanho do ovo. Então, a frigideira é sua. Você frita ovo. Você frita o que você quiser, amiga. Porque ela é linda e super prática. E esse cabo delícia é de segurar, gente. Que delícia esse cabo, gente. Arrasou. Amei. Amei, amei, amei. E eu estou fazendo barulho. O Arthur está dormindo. Aí aqui, vira a tampa. Olha, ó. A tampinha dela. Tem aquelas saídinhas, né? De vapor. Não vira. Eu tive um que virava assim. Você optava se você queria vapor ou não. Na verdade, gente, aqui não tem saída de vapor, tá? Desculpa, aí eu me enganei. É aqui, ó. Que tem a saída de vapor. É porque tem um jogo de panela que ele tem a saída de vapor dela é aqui. Então, quando eu vi os buraquinhos, achei que era. Mas não é. Também o mesmo sisteminha, maciozinho, gostosinho de pegar aqui. De vidro, como todas as outras. E a saídinha aqui. E aí vem essa aqui maiorzinha. Porque eu acho que vai ser a minha nova queridinha. Pra poder fazer, temperar feijão, fazer legumes. Olha que legal, gente. Muito bonita, né? E olha por dentro. Gente, eu tô encantada, de verdade, com essas panelas. Eu já tinha visto no vídeo. Fiquei admirando. Coloquei lá na minha lista de desejos. Fiquei, fiquei. Aí eu falei, ah... Aí a outra frigideira que vem. Então, assim, no kit de seis peças, vocês não vão ter essa frigideira de ovinho. E também não terão essa enorme frigideira que eu não tinha, gente. Uma frigideira grande. E essa é de vônica, né? Porque ela é quadrada. Ela tem um sisteminha aqui, tá vendo? Que eu não sei o nome agora. Me fugiu o nome pra dizer pra vocês. Mas é assim, ó. São ondinhas, tá vendo? Ó. Ela é totalmente assim, cerâmica. Aqui embaixo ela não é de ferro, tá vendo? Ela é assim também. Então, cara, imagina fritando uns bifes aqui de, sei lá, de contra-filé, de picanha. Olha que arraso. Marido que gosta de cozinhar vai gostar da sua frigideira, hein? E ela é bem bonita, ela é bem pesadinha. E ela é bem grandona, ó. Bem mesmo, ó. Tá vendo? Então, valeu a pena. Mesmo que tenha sido uma diferencinha aí de uns 150 reais de um kit pro outro. Valeu porque a frigideira é grande, gente. E é necessária, né? Então, aqui nós temos uma caçarola. Que é considerada média. Que linda, gente. Olha que maravilhosa. A tampinha, ó. Mesmo sistema, que sai o vaporzinho aqui pro buraquinho. Olha que linda, gente. Isso aqui não é uma panela só, gente. É uma obra de arte. Que arraso, né? E agora, por último, mas não menos importante, eu diria que mais importante de todas, é a panelona imensa. É um caçarolão, gente. E na tampona, né? Dela, ó. Bem pesadinha, gente. Bem pesada, viu? Cair na cabeça do marido, isso aqui mata ele. Uhum. Olha, gente, como ela é linda Meu Deus do céu, Brasil, que coisa linda, olha E aí aqui dentro dela veio a tampinha da outra panela Deixa eu mostrar pra você Viu? A panelinha é menor Então agora eu vou ajeitar elas aqui na cama Reposicionar pra mostrar direitinho pra vocês no detalhe Tirar a sujeira daqui E aí eu já volto pra mostrar pra vocês Bem bonitinha elas e como que eu vou fazer a cura Bom, pessoal, olha que lindas Posicionei aqui na cama pra vocês verem elas Eu tô encantada com essa aqui, gente Essa panelona e essa frigideira, assim, me encheu de amor Ah, outra coisa, eu dei uma informação incompleta pra vocês O jogo menor, que é o de seis peças Ele também vem em uma panelinha a menos, tá? Então além da frigideira ele vem com uma panela a menos Enfim, eu vou deixar a foto pra vocês aí Do de seis e do de oito Fica mais fácil pra vocês identificarem Porque eu pesquisei tanto, gente Fiquei na dúvida na hora de comprar Foi aquele... Aquele vucu-vucu, entendeu? Então aí depois que eu decidi que eu compraria de oito Então eu vou deixar a foto aí Aí vocês decidem, pesquisa na internet Jogo Vanilla Brinox Seis ou oito peças E aí vê o que cabe melhor no bolsinho de vocês Tá bom? Então, bora tirar essas etiquetas E fazer o que tem que ser feito Bom, pessoal, já fiz o primeiro processo O manual diz que a gente tem que lavar Primeiras panelas com água morna E bucha macia, sabão neutra Então eu já lavei Já coloquei as tampas aqui, ó Como as tampas não vai precisar fazer o processo da cura, né? Eu deixei ele escorrendo Usei água morna da torneira, gente Tá um calor aqui em São Paulo pra sair água morna da torneira Então é ela mesmo que eu usei Agora eu vou secar bem as panelas E fazer o processo que tem que fazer Tem que passar um pouco de óleo em cada uma delas Bem na lateral Toda a extensão da panela E deixar aquecer Até aquecer por total a panela Dá o que? Uns dois, três minutinhos cada uma? Então eu vou fazer isso Pra que que serve o processo da cura, gente? Pra poder durar mais a sua panela E é como se você estivesse avisando Olha, agora eu vou começar a usar ela Então, né, tipo Eu acho que é tipo o start Que você vai começar a usar pra resistir Pro material entrar em ação mesmo E durar mais E realmente funcionar O propósito da cerâmica Pra tudo isso, tá? Então, comprou alguma coisa Alguma panela Vocês viram no meu vídeo Da panela da fritadeira Inclusive vou deixar o link pra vocês Também fiz esse processo de cura Pro antiaderente dele Então às vezes a gente reclama Que a panela não é boa Mas você fez o processo certo Você seguiu o manual de instruções Então, gente Antes de reclamar Vamos fazer tudo direitinho Pra não ter problema Então agora eu vou secar elas E passar o óleo Pra poder fazer a segunda A segunda parte da cura Bom, gente Próximo passo do manual É colocar o óleo, né Untar as panelas Pra poder aquecer elas Então vou colocar um pouquinho De óleo em cada uma Não precisa ser muito, tá, gente? Só um pouquinho E vou usar esse pincelzinho aqui, ó Pra poder espalhar E até melhor Pra espalhar E não danificar a panela Pronto, pessoal Já coloquei as panelas aqui Pra aquecer, tá? São duas e vinte e um Vamos ver até quando Elas vão ficar aquecendo Mas dá em torno aí De uns dois, três minutinhos, tá? Depois desse processo É só lavar novamente E secar, aguardar E já está pronta pra uso Então vamos aguardar Bom, gente Duas e vinte e três Estão todas bem quentinhas Vou desligar o fogo delas Vou esperar esfriar Pra poder lavar de novo Enquanto isso Eu vou fazendo das outras Bom, pessoal Fiz tudo Deu no máximo dois minutos, tá, gente? Rapidinho Já esquentou bem Já tava o óleo já fazendo barulhinho Então agora eu vou deixar elas esfriarem Que ficam bem... Ai, bem quentes mesmo Literalmente Então eu tenho que esfriar por completo Pra poder lavar E poder continuar usando Continuar não, né? Começar a usar E aí eu mostro pra vocês Depois do final Quando eu estiver lavando Deixa esfriar bem E daqui a pouquinho eu volto Bom, pessoal Já esfriou bastante aqui Inclusive começou a cair um chuvão lá fora Então ignorem o barulho E agora eu vou lavar Então já tá bem frio, ó Na verdade já está fria, né? E eu vou lavar com detergente Pra já organizar ali E aí eu vou mostrar pra vocês Como que vai ficar a organização Que no vídeo anterior eu falei Que eu tinha deixado espaço Pra organizar elas Se você não assistiu, amiga Vai lá assistir E aí agora eu vou lavar as panelas Pronto, pessoal Minhas meninas já estão prontas pra uso Ó Não muda nada, tá, gente? Eu acredito que a cura Ela seja mais um processo interno mesmo De iniciação da panela Mas por fora não mudou nada Não mudou cor Não mudou textura Não mudou nada, tá? Então agora eu vou organizar ali No armário de panelas E mostrar pra vocês Como ficou a organização Bom, pessoal E essa ficou a organização Aqui embaixo agora Lembra que eu mostrei pra vocês Que eu tinha tirado as panelas Fiquei só com esse jogo aqui Da Brenox Que é o primeiro que eu já tinha Que ele é de alumínio E agora eu deixei espaço pra essa E deixei só duas da Tramontina ali Que é do jogo antigo Que eu gosto dela bastante Tava bem novinha E aí ficou assim, ó Cobre todas Eu não queria colocar assim Uma dentro da outra, né? Mas eu não tenho opção Mas eu coloquei bem de levinha E como sou praticamente Só eu que manuseio Dá pra manter aí É... Intacta, né? Colocar com cuidadinho Enfim É... Tudo vai do seu cuidado, né? E assim que ficou a organização Aqui embaixo da pia agora As tampas eu coloquei aqui Então aqui nesse primeiro organizador Que é lá da Daiso Na verdade ele é de pratos, tá gente? Então eu adaptei Coloquei tampas Então você compra um Você usa como você quiser E lá atrás eu coloquei desse outro jogo aqui Que eu também gosto bastante Ele faz comida bem rapidinho, tá? Tem vídeo dele aqui no canal Então essa organização aqui de baixo Que ficou com as panelas novas Bom pessoal, e é isso, né? Vou encerrando esse vlog por aqui Fiz faxina hoje Fiz esse processo das panelas Que assim, não é demorado Na verdade ele é demorado Mas não é difícil Mas demanda um tempinho E graças a Deus o Arthur ainda dorme Deu pra fazer Então agora eu vou Sossegar um pouquinho, né? E amanhã eu vou ver se eu faço outra faxina Eu vou compartilhando com vocês, gente Mas eu já me sinto super satisfeita E super grata Então serve de experiência aí pra vocês também Às vezes vocês fazem uma coisa no dia Duas, três E falam Nossa, o dia passou e eu não fiz nada Como assim? Como você não fez nada? Um dia inteiro, né? Praticamente já são quase três horas da tarde E eu fiz muita coisa assim Já me sinto muito orgulhosa disso Então, amiga, se orgulha também De uma coisa que você fizer no dia Você já não vai ter que fazer ela amanhã Então você fez alguma coisa assim, tá bom? Se inscreve aqui no canal Pra você não perder mais o vídeo Ah, Caio, as panelas você não vai usar? Vou usar sim, gente Mas eu vou fazer um outro vídeo aí Fazendo uma janta, um almoço, alguma coisa Testando E lógico, né? Eu vou testando ela aí ao longo dos vídeos Então já se inscreve pra você não perder, tá bom? Acompanha no Instagram, gente Porque ela já tá lá no Instagram Eu já postei lá nos stories Então assim, ó Lá rola primeiro do que acontece aqui, tá bom? Deixa o like do amor Fiquem com Deus e até a próxima Tchau, tchau